Atravessei a ponte da Boa Vista Lembrando tais histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantar holando os sonhos do dia de reis Atravessei a ponte da Boa Vista Lembrando tais histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantar holando os sonhos do dia de reis Em cada prédio traços de uma cultura Interior das nossas recordações Mamãe contava, tinha mula sem cabeça Pé de manga, mala sombra lá debaixo do poitê De madrugada, grito de pouco sangrando Copo de cachaça fresca pro caboclo festejar Sarapatelca, rapateira, mandioca, genipapo, milho verde Sou de Pernambuco, sou das brenhas do interior Estou por aqui, estou pra ser cantador Sou de Pernambuco, sou dos cafundó do mundo Estou por aqui, estou, sou trabalhador Atravessei a ponte da Boa Vista Lembrando tais histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantar holando os sonhos do dia de reis Atravessei a ponte da Boa Vista Lembrando tais histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantar holando os sonhos do dia de reis Em cada prédio traços de uma cultura Interior das nossas recordações Meu pai contava, tinha mula sem cabeça Pé de manga, mala sombra lá debaixo do poitê De madrugada, grito de pouco sangrando Do copo de cachaça fresca pro caboclo festejar Sarapatão, carrapateira, mandioca, genipapo Milho verde, coro de catolé Sou de Pernambuco, sou das brenhas do interior Estou por aqui, estou pra ser cantador Sou de Pernambuco, sou dos cafundó do mundo Sou por aqui, estou, sou trabalhador Sou de Pernambuco, sou das brenhas do interior Estou por aqui, estou pra ser cantador Sou de Pernambuco, sou dos cafundó do mundo Estou por aqui, estou, sou trabalhador Já sei o... O que você falou... O que você conheceu...